E aí, Maranhão. Nossa, você quase se machucou aí, velho. Oi? Você foi colocar o ribite aí, ó, que o seu dedo tá vindo no meio. E você bateu com o gerente. Nossa, você ia pagar só o dedinho. Maranhão. Maranhão. Não explica o expediente ainda, hein? Baga só o dedinho. O gato cai. Ah! O gato cai. O gato cai. Ah, só o peixe. O gato cai. O gato cai. O gato cai. Segura aqui rapidinho. Segura aqui, tá gravando. Tá gravando, senão eu te posso abrir. Essa era aqui. Olha que lindo. Olha. Pega, pega, pega... Tem o meu segundo aí. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Acho, mano. Diabo do meu óleo! Vamos passar na Record! Tá pegando? Acabou a memória? Tá pegando o que aí? Tá pegando o que aí? O Jimmy? Tua mãe, tua avó, tua tia, teu pai, tua madrinha Bate uma foto aí! Vai tomar teu cu, só passa a dona, cara! Ele trabalha na Record! É o Dini, olha o Dini, passa a calcadinha, tá? Tá bonitinho! Que bicheira aí, ó! Mais tarde eu vou buscar a Brantinha! Ela já tá na cintura! Ela já tá na cintura!